Olá, eu sou Antônio Norberto, assessor de comunicação da PRF do Estado do Maranhão, sobre o acidente com sete óbitos ocorrido no domingo 28, no quilômetro 75 da BR-226, Colvado Baú, pertencente ao município de Caxias. Uma van parou no cruzamento da rodovia, alguém desceu ou subiu ali e uma carreira se aproximava na preferencial, na BR. E o condutor da van, inadvertidamente, imprudentemente, adentrou, cruzou a via e foi colhido na lateral pela carreta. Sete pessoas morreram, mais sete ficaram feridas. Esses feridos foram levados também, as pessoas que foram a óbito, foram levadas para Caxias. Na roupa de Caxias, duas foram liberadas, em seguida, para fazer exames em Teresina e as outras, talvez, a posteriori. E no local estiveram a PRF, no atendimento ao acidente, e o SAMU. O SAMU foi quem conduziu, assim, as vítimas. Algumas dessas pessoas, seis delas, dos que morreram, eram do município de Sucupira do Norte e uma delas, do município de Miradou, que se deslocava ali para Caxias, fazia esse trecho entre esses dois municípios até Caxias. E também teve mais dois acidentes ocorridos ali próximo, na rodovia BR-316. O acidente com a van foi às 16h40. E à noite, às 19h, um outro acidente, uma colisão entre uma motocicleta e um veículo de passeio deixou o motociclista morto. E também de madrugada, ali próximo também, já chegando em Timon, quilômetro 613, mais outro óbito parecido, acidente parecido, em que o condutor da motocicleta entrou para a contramão, isso uma hora e quarenta da madrugada. Entrou para a contramão, colidiu na lateral de um veículo passinho, em seguida colidiu com um ônibus e acabou morrendo no local. Então foram três acidentes com óbito nas últimas 24 horas, sendo que dois desses acidentes foram envolvendo motocicleta e veículo de passeio ocorrido na BR-316. O outro foi na BR-226, que morreram sete pessoas. É isso, Antônio Noberto, aqui direto de São Paulo.